Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido aí com o Luzenda de Fweb do Mundo do Trap E mano, hoje a gente vai reagir aí a uma música da minha namorada, tá ligado? Que pra você que não sabe é a Billie Eilish, tá ligado? Ou Eilish, queira você como quiser chamar E se você não sabe quem é ela, nós já fizemos uma biografia dela aqui no canal É só ir na playlist de biografia e provavelmente vai tá aqui na descrição e aparecendo nos recomendados pra você, tá ligado? Mas o pessoal falou, Marco, reagir é uma música aí da Billie Eilish que saiu, tá ligado? E a música leva o nome de When The Party Is Over, tá ligado? Isso é louco, tá muito em inglês um bagulho, tá ligado? Qual que é a tradução e o que significa isso? Não sei, vamos aprender agora, tá ligado? Mas enfim, se você quer acompanhar tudo que acontece no mundo do rap, do trap, do hip hop Se inscreve aqui no canal e mano, quer reagir aí porque você tá ligado, né? Billie Eilish aí é minha paixão, minha mão direita conhece pra caralho ela Então, vamos começar Sem muita enrolação, tá ligado? Eu nunca reagir a um videoclip de Billie Eilish aqui com vocês Então vamos ler hoje porque é algo que vocês estão me pedindo muito Então vamos lá, né? Billie Eilish, When The Party Is Over Bora lá Já começou Os videoclipes dela são bem diferenciados, hein, mano? Esse aqui parece que não vai fugir do padrão, não Diferenciado... Nossa, diferenciado com padrão, eu buguei aqui agora Vai fugir do padrão da Billie Eilish, tá ligado? Ó o mozão aparecendo aí, caralho Ô, bicha bonita, viu, mano? Nossa, você tá doido, tiozão Isso aqui é meta de vida pra nós, tiozão Mas não pega ninguém, mas vamos continuar aí Olha, cê é louco Nossa, cabelinho azul, tá parecendo a Tatisaki, fi Tudo de branco Tênisinho no pé, não sei qual que é Parece um Balenciaga, mas não é Olha essa voz, mano Isso aqui toca no meu coração, tiozão Nossa Bebendo um Guaraná ali, uma Coca, né? I like Mano, se não é o amor da minha vida, não sei quem é, tiozão Mano, cê vê que a mina é foda quando ela usa uma corrente no pescoço, tá ligado? Ela tá bebendo Venom agora Mano, olha pra você Mano, cê vê que quando a mina é foda é que nem a unha, ela não pinta, tiozão, tá ligado? A mina é fora dos padrão mesmo A mina usa cinco anel, três pulseiras, setenta corrente Eita nóis, deu uma convulsão aqui agora Olhou no meu olho, tiozão Cê é louco Aí eu não tô Nossa Nossa, pega no coração do pai aqui, fi Uxi Chorando O Venom Eita nóis Nossa, mano Que efeito, hein, tiozão Cê é louco, mano Minha namorada virtual, mano Caralho, mano Como é que você fez esse efeito? Que doido Eita nóis, tiozão Let me let you go Mano, essa mina aí, fio Eita nóis, a mina tá cuspindo o Venom mesmo, tá ligado? Caralho, esse videoclip é muito pro meu QI, mano Aí ela morreu agora, parece Preto no branco, tá ligado? Tá nóis, tiozão Cê é doido, fio na puta Eita nóis, mano Cê é louco Cê é muito pro meu QI, viado Não dá, mano Mano de Deus Mano, e como cês puderam ver aí O bagulho é surreal, tá ligado? Na moral mesmo Aparecendo a Tatisaki no bagulho, tá ligado? Versão Estados Unidos aí Fora as brincadeiras, mano Mas é muito bom, tá ligado? Cês vê que ela pensa muito no audiovisual, tá ligado? Do videoclipe, mano E a voz dela nem precisa falar, né, tiozão Que a voz dela sim toca no meu coração E faz um estrago, tá ligado? Mas, mano Pô, gostei, tá ligado? Não é o tipo de música assim Que eu escuto constantemente Mas eu gosto disso, tá ligado? Eu não fico escutando só É, trap o dia inteiro, né, mano? Tá ligado? Escuto uma música evangélica e tudo mais Mas gostei, mano Foda, foi foda Mas comenta aqui O que que cê achou Dessa música da Billie Eilish aí, tá ligado? Eu gostei, né? Porque cês tá ligado? Minha namorada Não tem como não gostar Que senão eu apanho em casa, né, mano? Mas eu quero saber o que você achou, tá ligado? Comenta aí se você gostou ou não E é nóis Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Cê já tá ligado, pai Minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar Me seguir Saber de tudo que eu estou fazendo E trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado Em tudo que acontece No mundo do rap Do trap E do hip hop Se inscreve que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo